Abertura Na verdade a maior parte dos falsos profetas do Brasil Eles foram treinados pelos falsos profetas dos Estados Unidos O seu Deus é o seu ventre A sua glória é vergonha Eles pregam prosperidade Mas eles são os únicos que prosperam Eles pregam cura Para manipular aqueles que estão com dores Mas o que eles não fazem Eles não vivem corretamente Eles não pregam justiça E sobre todas as coisas Para eles Cristo e o Evangelho são muito pequenos Eles pregam a Deus como se fosse esse grande mordomo do universo Que existe para te servir Ou que Deus é uma máquina de comprar salgadinho Você coloca lá a moedinha e pega o que você quer E a coisa triste Esses falsos profetas eles prosperam Porque em parte Eles dizem às pessoas o que elas querem ouvir E a coisa triste 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 O que elas falam O que você quer Obrigado.